Leva-me a crer no Teu falar Perdoa-me de toda indiferença Não posso mais viver só para mim Leva-me a crer em Tuas promessas Leva-me, Senhor, a prosseguir Livra-me de toda independência Me faz voltar olhar só para Ti Eu não posso me perder, Senhor, do brilho dos meus olhos Eu não posso mais, Senhor Jesus, fugir do Teu propósito Eu não posso mais, Senhor, fugir do Teu propósito Eu não posso mais, Senhor, do brilho dos meus olhos Já ouço a Tua voz, Senhor, a me chamar Me renderei a Ti e seguirei, Senhor Eu não posso mais, Senhor, o brilho dos meus olhos Eu não posso me perder, Senhor Do brilho dos teus olhos Eu não posso mais, Senhor Jesus Me fugir do teu propósito Oh, mantém-me unido a ti Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Obrigado.